A cada 21 dias, Paulo Antônio passa por exames e avaliação no Hospital do Câncer em Divinópolis. Ele começou o tratamento contra um câncer de cólon em 2019 e mesmo já tendo a remissão completa da doença, ainda faz o acompanhamento de rotina. Hoje estamos mais ou menos com uns 90 dias que fizemos cirurgia, está ótimo, graças a Deus. Não sinto nada mais, testinho funciona normal, mesma coisa. Nos últimos meses, o câncer de cólon ganhou muita repercussão por causa de Pelé. O rei do futebol foi diagnosticado com a doença em setembro de 2021 e morreu na quinta-feira passada, aos 82 anos. É um câncer potencialmente curável, é um câncer que mesmo na doença avançada é passível de controle em que pode haver remissão completa, desde que o tratamento seja feito de forma adequada. O câncer de cólon e reto representa cerca de 10% de todos os tipos de câncer registrados no Brasil. Entre os homens fica atrás apenas do câncer de próstata. Já entre as mulheres é o segundo tipo mais comum, ficando atrás somente do câncer de mama. Estima-se que 40 mil pessoas tenham sido diagnosticadas com câncer de cólon e reto no ano passado aqui no país. De acordo com o médico oncologista, os hábitos de vida não saudáveis colaboram para o aparecimento do câncer de cólon. Alimentação inadequada, uma alimentação muito rica em carne vermelha e pobre em hortaliças, verduras e frutas. Alimentação muito rica em embutidos, enlatados e alimentos com fritura, alimentos em alta temperatura. Porque aí produzem substâncias que estimulam o crescimento e a malformação de células. Após o diagnóstico, Paulo Antônio mudou a rotina e passou a cuidar mais da alimentação. Eu alimento assim, de duas em duas horas, mas só que eu não facilito mais com gordura, açúcar demais. Este tipo de câncer demora a apresentar sintomas. Por isso, é importante manter a rotina de exames preventivos. O exame indicado é a colonoscopia. A colonoscopia deve ser realizada a partir dos 50 anos de idade, uma primeira vez. E deve ser julgado, conforme esse exame, a necessidade de exames conseguintes. Que podem ser a cada 5 anos ou a cada ano. Quando há casos de câncer em parentes de primeiro grau, um histórico familiar muito grande de câncer coloretal, esse exame deve ser realizado mais cedo, a partir dos 40 anos de idade ou 10 anos antes que o caso mais precoce da família. Se descoberto em estágio inicial, as chances de cura são altas. O câncer coloretal, quando descoberto na fase inicial, você trata com o próprio exame que descobre a doença, que no caso é a colonoscopia. Já na fase mais tardia, são necessários tratamentos mais invasivos, como cirurgia, quimioterapia, dependendo do tipo de tumor, radioterapia ou imunoterapia. Eu acho que a pessoa que pensou bem, ele dá conta. É difícil. Mas se ele pensar muito bem e o médico chegar certinho e fazer tudo, tem cura. Tem cura, sim. E graças a Deus eu só tenho a agradecer. Mais nada.